Salve, salve seus zocos da cabeça aí rapaziada, o pai virou sub-líder da rota mano, tá ligado né, sub-líder da rota, adicionou alguns membros aqui já ó, vamos com bastante membros, só major aí ó, R4 né, vocês veem aí, tá, ai pai, para, vamos aqui, os caras estão fazendo treinamento, vamos lá ver, cadê meu L, cadê o L, os caras pedindo juntar aqui, mas não estou fazendo agora, se não esprar a chanela vai voltar né rapaziada, estou gravando sem fone apesar de desculpir, porque esse negócio está no carregador né Bora rota, Deus cria, a rota mata, essa tá minha tela hein rapaziada aqui minha regrupamento tá divulgada, tá divulgada, tá divulgada, tá divulgada, tá streamando. Tá vid yhte a tchau. Tá divulgada, tá divulgada. Tá divulgada, tá舒 optime. bora fazer o treinamento obrigado cara passando minha roupinha obrigado obrigado acho que não estou profissional aqui já está no Obrigado. Oh meu deus. Parece da casa aqui né. Parece que tem uma piscina. Olha isso aqui da parada. Vai ver um né. Vou doar um cacá. Vai ver um cacá. Vai ver um cacá. Vai ver um cacá. Meu filho acordou. Vai ver um cacá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí sim, rapaziada. E o povo iniciou o treinamento. E aí, rapaziada, eu tô fazendo treinamento. E aí, rapaziada, eu tô fazendo treinamento aqui, mano. E aí, salve do Kaique Vinícius também. E aí, meu menino que agora acordou. Eu vou ter que ir agora parar por aqui, rapaziada. Tamo junto. Até mais, até o próximo vídeo aí. Vou gravar as ações que fazendo aqui com a tropa, tá ligado? É isso, mano. O treinamento aí vai continuar. E logo, logo vou gravar as ações que vocês vêm. Tamo junto. Um salve pra rota aí. Um salve pro líder RD aí. Valeu, RD. Tamo junto. Obrigadão aí. E até a próxima, mano. Valeu, fui. Já deixa aquele like, rapaziada. Tchau. Obrigado. Ihu. Rota, porra. Deus criar a rota mata. Fui.